Olá pessoal, eu sou o Paulo Oliveira estou aqui em Diadema, lugar onde eu nasci e cresci essa vizinhança linda aqui, e eu estou aqui hoje para mostrar para vocês um só um arranjo de Autumn Leaves, fez original para o violão solo e eu estou aqui em Diadema, lugar onde eu nasci e cresci e eu estou aqui em Diadema, lugar onde eu nasci e cresci e eu estou aqui em Diadema, lugar onde eu nasci e cresci e eu estou aqui em Diadema Tchau, tchau. Tchau. Tchau.